E agora tem ofertas Brasil Wagen Berrine. E aí, Romy, como é que tá a semana pra vocês? A semana tá ótima, eu estou com ofertas imperdíveis e pra esse final de semana, um desconto especial e a melhor avaliação do mercado. Viu ou conferir? E aqui tem ofertas de semi-novos também. Vamos lá, vamos começar com... Primeira oferta, Palio EDX com direção e trio quatro portas, nove e oito. Vai sair por quanto? Doze mil e quinhentos reais. Doze mil e quinhentos reais, já baixou o mínimo aqui, Romy? Vem pra cá que tem um chorinho. Próxima! Marea Weekend 99. Esse carro é espetacular, ele é completo. Eu não vou dar o preço, eu convido o cliente a conhecer e fazer um test drive nesse carro. Agora, a próxima oferta aqui. Da Erro Nubira. Esse carro é fantástico, noventa e oito, quatro portas, completo. Quanto é que você vai fazer esse carro? Quatorze mil reais. Quatorze mil reais pra fechar negócio. E esse Golf que tá lindo, hein, gente? Olha, dois mil. Esse Golf é um ponto seis, dois mil, dois mil. É maravilhoso, ele tem airbag, roda, trio, direção A, CD. Apenas vinte e cinco mil e quinhentos reais. Vinte e cinco mil e quinhentos reais, agora pra encerrar ofertas de seminovos. Esse Astra GL, ele, esse carro, olha, é nota dez. Ele é único dono, trinta mil quilômetros. Eu estou pedindo vinte e dois mil reais esse carro. Vinte e dois mil reais, agora rapidinho, entrando no setor de zero quilômetro. Se é a Volkswagen que você procura, com certeza a Brasil Vagen, Berrine, tem uma oferta especial pra você. Cinco mil e quinhentos e dez carros zero quilômetro, com o melhor preço de São Paulo. E o que você vai fazer no Polo Sedan, Rami? Polo Sedan 1.6, ar, direção trio e mais o frete incluso. Quanto? Esse carro por apenas trinta e dois mil e novecentos reais. E ficou muito bonito o carro. Venha conhecer de perto aqui, Brasil Vagen, Berrine. Endereço é? Avenida Luiz Carlos, Berrine, número 1140. E o telefone? Cinco cinco, cinco, zero, cinco, oitenta, oitenta. E daqui a pouquinho você confere também Brasil Vagen, Santo Amaro. Vem.